Música Ai meu Deus, a Ribbon Road, cara, é a Ribbon Road Eu sei cara, eu sei, isso é incrível, não é? É muito Oh não Mario, a minha fralda, ela tá suja Mario Esse filme do Mario é meio desconexo, vocês não acham isso? Aê, quem que você tweetou aí? Quem que você acabou de tweetar aí rapaz? Ai meu Deus, olha pra cabeça dele, eles captaram Isso atinge direto na infância É, isso mesmo pessoal, sou eu, o Mario É, tá pessoal, agora só olha pro filme, fica focado, aquilo ali ó, você lembra daquilo ali no jogo? Você lembra, não é? É isso mesmo, eu tô achando o filme meio desconexo O que que você acabou de falar? É, sabe, o filme tá meio desconexo, parece que foi feito às pressas Oh seu fiel da mãe Ai meu Deus, ai meu Deus, ele tá comendo um cogumelo, ele tá comendo um cogumelo igual um jogo Ai eu nunca estive tão feliz na minha vida Ah, qual é cara, isso é o filme do Mario É um filme pra criança, seu chimpanzé Tipo, você vai criticar filme de criança? Qual é a tua agora? Qual a sua próxima crítica agora? Vai criticar o filme da Patrulha Canina rapaz? Olha, todo mundo nessa sala aqui tem mais de 30 anos É, pra falar a verdade, eu tenho 24 Ai, eu sou moquinha Mas olha, eu tô falando a verdade aqui, todo mundo não tem mais de 30 Não, é mentira, eu tô, 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 eu tô vendo aqui Escuta aqui, ô seu retardado É, digo, é, não, não, é, desculpa pessoal, desculpa Tá bom, foi sem querer Ai, tem vontade de voltar pra minha infância, não é? Me escuta aqui agora Você vai continuar assistindo esse filme E você vai dizer o que quiser desse filme Só por favor, só para de ficar falando Uma mentira como essa está me escutando, meu amigo O meu filme não é desconexo Eu só tentei comer cogumelo Cala a boca! Esse daí definitivamente ficou com zero vidas Olha, eu só tô aqui porque eu quis assistir com meu filho Eu só quis ser legal com ele, tá? Só quis agradar o pivete, tá bom? Então, me desculpa aí, qualquer coisa, tá? Mário, Mário Eu não tô conseguindo me mexer Ok, Luiz Agora vamos visitar o Donkey Kong Ai, meu Deus É isso mesmo Só o Donkey Kong nos dará uma nova fralda É isso mesmo, galerinha O Donkey Kong Ô, rapaz, rapaz, rapaz Que 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 você tá tuitando aí, ô Para com isso aí, ô Isso certamente não é o filme do Gato de Botas Ele tá ditando que queria ver as bolas do Bowser Ah, mas ô seu filho da pu... É uma dublagem da Lua Cacete Produções Opa, você aí Quer dar uma ajudinha no canal? Que tal você clicar naquele botão chamado Valeu Onde você pode doar R$2,50 Isso ajuda demais Valeu! Fim da Lua Cacete Produções